A Polícia Militar e a Guarda Municipal organizam um esquema especial de segurança para o desfile de 7 de setembro de amanhã. Pela internet, grupos de manifestantes divulgaram possíveis protestos em Curitiba. A Guarda Municipal de Curitiba terá 500 agentes trabalhando no desfile. 200 viaturas vão monitorar a Avenida Cândido de Abreu e todo o entorno do Centro Cívico. Uma central vai operar na Praça 19 de Dezembro, a Praça do Homem Nu. Várias câmeras de segurança que já funcionam na região vão gerar imagens em tempo real para o QG. O monitoramento já é comum, já é próprio da Guarda. Nós temos um sistema de vídeo monitoramento em toda Curitiba e temos um módulo móvel que fará justamente esse vídeo monitoramento naquela área. A Polícia Militar também organizou um esquema de segurança no Centro Cívico. O número de PMs convocados para a operação não foi divulgado. Nós estaremos com um efetivo compatível para promover a segurança de todos que irão para aquela região no eixo de desfile, tanto que vão para assistir como para realmente desfilar. Através das redes sociais, grupos de manifestantes convocam internautas para protestos em várias capitais. Em Curitiba, o protesto deve acontecer durante o desfile. A concentração acontece às 8h30 na Praça Santos Andrade. Várias ruas no Centro Cívico e no entorno vão ser bloqueadas para o desfile de 7 de setembro a partir das 11h da noite de hoje até a 1h da tarde de amanhã. O desfile vai das 9h da manhã ao meio-dia e meia na Avenida Cândido de Abreu. Apoio Apoio Apoio